O Grêmio aumentou sua média de idade com o Wagner Mancini, olha só que bacana, olha só que bacana. Com o Felipão, com o Felipão no seu último jogo contra o Santos, o Grêmio foi de Breno, Juan, Kahneman, Rodrigues, Wanderson, Lucas Silva, Thiago Santos, Rafinha, Douglas Costa, Alisson e Diego Souza. A média foi de 28 anos. No último jogo, com o interino Thiago Gomes, que foi contra a equipe do Fortaleza, o Grêmio foi de Breno, Juan, Kahneman, Rodrigues, Wanderson, Lucas Silva, Jean-Pierre Darlan, Guilherme Guedes, Ferreira e Alisson, média de 24 anos. E aí, nesse último jogo, de Wagner Mancini contra o Juventude, vitória por 3x2, Grêmio foi de Breno, Wanderson, Paulo, Miranda, Kahneman, Rafinha, Thiago Santos, Vila Sante, Douglas Costa, Jean-Pierre Alisson, com o Diego Souza como centroavante. A média já foi para 28 anos, 28,6. Só a volta desses três, né, do Rafinha, do Thiago Santos e do Douglas Costa, já faz uma diferença ali, eu acho. E aí que eu te pergunto, professor, tu acha que foi um negócio pontual ou o Mancini vai tentar apostar muito mais nos cascudos que nos jovens nessa reta final? E aí? É, com um jogo só, não teria como saber, mas aí tem uma escalação específica ali que me deu essa visão de que sim, ele vai apostar nos cascudos, né, que é a colocação do Paulo Miranda. Ele ter optado pelo Paulo Miranda e o Rodrigues estando no banco, me deu um sinal, me deu uma... me passou uma mensagem de que sim, ele vai contar com os cascudos, porque o momento é delicado, porque ele não vai querer colocar uma gurizada que talvez não tenha... E aí a gente estava falando tanto da questão emocional, né, talvez ele olhe para o grupo e pense, bom, como eu não conheço o Rodrigues, não sei como é que ele vai se comportar agora emocionalmente no que a gente está vivendo, mas eu sei que o Paulo Miranda já passou por isso antes. O Paulo Miranda, inclusive, estava naquele elenco do São Paulo de 2012 ou 13, que quase foi rebaixado no Brasileirão também, e o Paulo Miranda é um dos caras que assume a titularidade, que o Muricy Ramalho até teve um vídeo que foi postado aqui no canal da rádio, que o Muricy Ramalho deu uma palestra falando sobre o quanto ele tinha que barrar alguns jogadores. E é bom de palestra o Muricy, né? É, que ele teve que barrar alguns jogadores mais nego velho do elenco, mas para botar outros jogadores que também eram cascudos, mas que estavam mais afim de ajudar o clube. E nessa leva aí estava o Paulo. Estava o Paulo Miranda. E o Cortez. O Cortez também estava naquele time de São Paulo. Tanto o Paulo Miranda quanto o Cortez assumem a titularidade e tiram o São Paulo do rebaixamento naquela época. Eu acho que dentro disso, o Wagner Mancini está com uma carinha de quem vai apostar nos cascudos, mas em cascudos que ele veja que assim, ó, não, esse cara já passou por isso antes. Ele entende, ele, sabe, eu acho que ele vai conseguir ajudar. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, que é a ressalva técnica, né? Eu não sou um grande fã do Paulo Miranda, não acho que ele seja... Eu até achava um tempo, tá? Mas mudei minha opinião bastante sobre o Paulo Miranda. Acho que fisicamente ele não consegue contribuir, sabe? Até a questão de forma. Às vezes parece que ele está sempre atrasado na bola. O primeiro gol do Juventude... Aliás, o segundo gol do Juventude, que é do Robertson. Ele marca o Robertson à distância de um jeito que não precisava ter marcado. Então, sabe, eu fiquei meio assim. Fiquei meio assim em relação à escolha pelo Paulo Miranda em si. Mas o recado que me passa é que o Wagner Mancini vai optar, sim, pelos cascudos em detrimento dos mais novos, porque o momento é muito delicado. Então ele não vai apostar em quem ele não conhece muito. Ele vai apostar, tipo assim, ó, bom, o Paulo Miranda já tem uma carreira extensa, vou botar esse cara. Eu acho que vai ser mais nesse nível. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.